Olá pessoal, então hoje eu vou falar sobre o códigos do amanhã, eu acho que esse é o nome, deixa eu só mostrar aqui para vocês, então esse aqui é o Wilson Bisse, diretor de engenharia de software no IDENX, ele fez mestrado na UTFPR Curitiba, eu fui o orientador dele, mas ele já era uma pessoa diferenciada aqui quando chegou no nosso mestrado em computação aplicada, 2014 a 2016, que ele foi, ele até coloca aqui a média dele 10, antes ele tinha feito curso de graduação na Unicesumar, olha, depois aqui ele fez um MBA, não, está fazendo um MBA, então agora ele está com o cargo mais administrativo lá no IBANKS, IBANKS é uma startup aqui de Curitiba, que já é bem grande, onde a gente entrevistou duas pessoas do IBANKS no episódio mais recente do Elixir em Foco, e aqui nas postagens recentes dele, apareceu isto aqui, que eu achei uma iniciativa muito bacana lá do IBANKS. Opa, eu acho que eu cliquei errado aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. Lançamos o Códigos do Amanhã, um curso que vai ensinar programação gratuitamente para 50 alunos e alunas em seis meses. O objetivo é transformar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade e de grupos subrepresentados. Então isso é um problema muito sério na computação, que a gente tem muita gente, muito homem branco na computação, então eu, no Emílias Podcast, no grupo Emílias, que já existe antes de eu participar, a gente tenta incluir mais mulheres, e aqui é uma coisa, um outro viés, mas também bem interessante, situação de vulnerabilidade e grupos subrepresentados. Nesse caso aqui, pela característica do programa, só podem se candidatar pessoas de Curitiba e região metropolitana que tenham o ensino médio completo ou, em conclusão, até 2021, este ano, renda mensal de até R$ 800,00 per capita, por pessoa na casa, né? Onde a pessoa mora, e as inscrições ficam abertas até 7 de janeiro de 2022. Então eu tô gravando esse vídeo em 8 de dezembro de 2021, 7 de janeiro de 2022 tem um mês, né? Para essas pessoas, 50 pessoas que foram selecionadas, elas vão receber uma bolsa de R$ 1.000, vale alimentação, vale transporte, e pelo que eu tô entendendo, a pessoa vai poder ir lá no eBanks, fazer as atividades do curso, e ter mentoria com profissionais do mercado. Então, já falei muito bem aqui do Wilson, também o Danilo Gonçalves e o João Mário Rodrigues, que eu entrevistei lá no Alixir em Foco, são também profissionais fantásticos, então é uma grande oportunidade caso você se encaixe nessas categorias. Então tá aqui o site, olha, tem uma logo bonita aqui, o nome do eBanks, o link para inscrição, como é que será o link para inscrição? Deve ser um, é, inscreva-se agora para códigos da manhã, nome, WhatsApp, como conheceu, que os requisitos, ensino médio, coletivo, renda mensal, o curso é gratuito, o auxílio, ó, estrutura do eBanks quer dizer espaço e internet à disposição, mentoria com profissionais de referência no mercado. Ah, não precisa ter nenhum conhecimento prévio em tecnologia, então isso também é uma ótima característica, né, não precisa... Porque a ideia é que a gente está precisando de mais gente na tecnologia, então não adianta simplesmente a gente fazer... Quer dizer, há espaço para fazer coisas para quem já está na área de tecnologia avançar, mas também é interessante trazer mais pessoas para a área de tecnologia. Aqui está a... As características do curso, duração de seis meses, então começa em 14 de fevereiro, termina em 8 de setembro. Uma metodologia resília. Eu não sei o que é a metodologia resília. Ah, é uma outra empresa, um... Entendi, então é uma parceria do eBanks com essa empresa aqui, Resília Educação. Não... Confesso que não conhecia. Vamos ver o que é que tem mais aqui, ó, mudo de vida, um curso de tecnologia, aprendo zero, bolsa de mil por mês, vale alimentação, vale transporte, transporte, formação gratuita, seis meses, 560 horas de aprendizagem, quatro dias na semana, apenas 50 vagas, aqui, o lugar da inscrição é esse aqui mesmo. Ah, então isso aqui já está no site do Resília, né, ou da Resília, não sei. Ah, teremos profissionais prontos para atuar... Ah, eles estão dizendo que no final do processo, você vai ser um programador, vai estar pronto para atuar na programação Web Dev Full Stack. Além da parte técnica, com a metodologia de ensino da Resília, o projeto vai trabalhar diferentes habilidades e preparar as alunas e alunos para entrar no mercado do trabalho, com o acompanhamento de um time multidisciplinar de profissionais do e-banks, dispostos a ajudar nas mais diversas frentes do desenvolvimento profissional. Isso quer dizer, não é uma coisa assim, ah, o e-banks garante que você vai se empregar no e-banks. Mas, talvez até seja uma possibilidade, ou você vai para outra empresa, eu acho que o e-banks está fazendo isso até porque todas as empresas de computação precisam de informática, porque precisam de mais gente no mercado. E, talvez, no caso, eles não tenham espaço para essas 50 pessoas no próprio e-banks, mas outras empresas tenham e, a partir disso, vai ser bom para o mercado como um todo. Aqui, ó, estrutura de e-banks. Espaço internet disponível para estudo, metodologia profissionais, kit aluno, computador emprestado, mais materiais. Quem buscamos, quem pode fazer o curso, pessoas com vontade e determinação para reprogramar o futuro, não precisa ter conhecimento ou habilidade prévia na área de tecnologia, nem equipamento, toda essa estrutura já está prevista no programa, quem tem ensino médio, morar em Curitiba, renda mensal. Talvez fosse uma informação interessante aqui dizer a questão da idade, e eles estão esperando pessoas jovens ou... Eu estou imaginando que não restringe-se muito a idade, bem que pelo tipo de programa me parece mais voltado a pessoas jovens, mas digamos que uma pessoa tenha 35 anos. Eu acho que dá muito bem para essa pessoa começar a ser desenvolvedora. Será que se aplica? Dá para essa pessoa participar desse programa? Eu estou imaginando que sim, mas aí, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato aí com o pessoal da Resilha, do eBanks, requisitos. O que me parece é que, se não está proibido, está permitido, né? Ah, serei contratado pelo eBanks após o término do curso, então eu fiquei com essa dúvida e aqui está a resposta. Não vamos ter um processo seletivo exclusivo do projeto Códigos Amanhã, mas você tem liberdade para se inscrever em uma dona das nossas vagas. Então, o eBanks, assim como várias outras empresas, tem várias vagas abertas. Então, se você terminar o curso, você tem o direito de, como qualquer pessoa, participar do processo seletivo do eBanks, ou qualquer outra empresa. Como saberei sobre os resultados? Será e-mail, certo? Então, a pessoa vai ter que ter um e-mail para saber se foi selecionado entre os 50 aqui. Não tem um computador. Tanto você não precisa se preocupar com os equipamentos. Teria algum custo? Não. Sou uma pessoa com deficiência, posso participar? Que maravilha. Sim, olha. Pessoas com deficiência para tecnologia, nosso processo acolhe pessoas com deficiência visual, auditiva e física. Ainda precisa de ajuda. Eu fiquei com essa dúvida aqui. E aqui, olha. Ex-aluna estagiária de produtos do eBanks. Encerrei o ciclo de seis meses com chave de... Ah, já teve um desse, pelo que eu estou entendendo. Então, vamos ver a... Será que eu consigo dar um zoom aqui na Ana? Opa, ficou muito grande. Deixa eu ver aqui. Ana Caroline de Souza, ex-aluna e estagiária de produto do eBanks. Tudo que é novo sempre faz bater uma insegurança. Não foi diferente com programação. Quando iniciei o curso, fiquei insegura, pois tinha medo de não acompanhar a turma, mas não me deixei abalar, pois eu sabia que só o estudo mudaria a minha realidade. Toda a emenda do curso é preparada para tirar o melhor do estudante. Criamos uma comunidade, fiz amigos, aprendi muito. Foram seis meses intensos de muita dedicação e muito comprometimento. Além de programação, aprendi a trabalhar em equipe, lidar melhor com as situações do dia a dia. Encerrei o ciclo de seis meses com chave de ouro, conseguindo a vaga no processo de estágio da eBanks. Esses seis meses mudaram a minha vida. É, talvez não ficou claro aqui se a Ana foi aluna do Código de Amanhã ou do Resilha e aí depois conseguiu a vaga no eBanks. E eu acho que é isso. Gostei muito da iniciativa. Parabéns ao pessoal do eBanks. Parabéns ao Wilson. Não sei se foi dele a ideia, mas quem quer que tenha sido a ideia aí no eBanks, meus parabéns. E por isso que eu estou divulgando, vou deixar o link na descrição para quem quiser se inscrever aqui no Códigos do Amanhã. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.